Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, trazendo um perfume, gente, assim, elegantérrimo. Sabe, você sente a fragrância e você pensa, é alta perfumaria e ele tem, ai gente, ele tem cannabis na composição, viu? Alta perfumaria, olha, esse daqui eu vou borrifar, vocês viram aqui, ó. Nossa, ele é um perfume, um perfume que o marido usou no passeio que nós fizemos até Blumenau, fomos assistir um show e esse foi o escolhido do marido. Gente, que show foi aquele, quem gosta da Iron Maiden vai amar, eu já conhecia, já tinha ido em outros shows deles, né? Mas o marido sempre quando vai, fica assim, sabe, muito feliz e diverte muito, então nós somos pra acompanhar. E esse perfume, ele é aquele tipo de perfume que você pode usar em qualquer ocasião, mas em qualquer mesma. Mas assim, gente, sobre o sol quente, não. Porque o nome dele, a pirâmide dele, algumas coisas que eu peguei, vocês já vão saber porquê. Ele se chama Letabac Vanilla, é da linha de 2021, é um âmbar baunilha. Ai, Claudinha, é um perfume exageradamente doce, não é, não é, não é, não. Fica tranquilo, porque a baunilha aqui, ela é bem quebrada pelo tabaco, ó, Letabac Vanilla. Ele tem tâmaras na saída, tabaco, notas herbais. Gente, essas tâmaras, elas vêm aqui com cheirinho de uísque. Então parece que você pegou uísque, colocou ali a pedrinha de gelo e colocou tâmara também. E elas ficaram curtindo ali no barril de carvalho, sem o gelo, né. E aí pegou a parte amadeirada do barril de carvalho também. Mas é só aquele toque, pra dar nobreza pra fragrância. Porque não é um perfume com madeiras fortes ou de school, excessivamente masculinas, não é. É um perfume elegante, mas elegante assim até o último. Pra falar em elegância, até o último. Tem canela, baunilha, notas herbais, eu acho que eu já falei. Flor de violeta, gente, violeta. Atalcadinho, mas é um atalcadinho leve. Não é aquele talcado sufocante, exageradamente doce ou exageradamente floral. Tudo bem equilibrado, tudo bem equilibrado. Não, é um atalcado sufocante. Tanto é que o marido ficou num lugar... O lugar lá, gente, a parte interna dele não é tão grande. O marido ficou e lotou, todo mundo dançando, todo mundo cantando, todo mundo pulando, chacoalhando, batendo cabelo lá, né? Do jeito heavy metal, bater cabelo não é igual o de drag queen, é o de heavy metal. Então foi assim, um lugar que tava muito quente e o marido ficou com ele, assim, confortavelmente, muito cheiroso. Elegante, gente, mas sabe, ele traz essa vibe baladeira, mas não é aquela... Ai, gente, é uma vibe bem elegante, uma balada elegantérrima. Mas também serve pra encontro, serve pra você ficar num momento mais discreto, mais íntimo. É um perfume que a gente consegue, como eu disse, usar em várias ocasiões. E o solaço, aí não. Ele tem ainda especiarias, notas com especiarias, sândalo, hude. O hude aqui, ele é bem discreto. É a última coisa que você vai sentir, sabe? É o hude. Quem não gosta de perfume com hude, não se preocupa, porque ele não é discreto, ele não é aquele aparecido. É um hude bem na dele, bem calminho mesmo, viu? Outras coisas aparecem mais, outras coisas, essas tâmaras aparecem bastante. Essa parte do teor alcoólico que ele traz, não é com cheiro de álcool, gente. Bebida alcoólica, buze. Só que fresco, especiarias frescas, notas herbais, muito gostoso. Eu coloquei aqui, né? É um perfume cremoso, clássico, com frescor moderno. Uma releitura de um clássico, não assim que ela fez, né? Releitura do que seja um clássico. É elegância, é um frescor, mas com uma cremosidade gostosa, aconchegante, envolvente, aconchegante. No sentido, nossa, preciso abraçar essa pessoa, sabe? Assim, não é aquele aconchegante, nossa, não tá aqui de chinelão, deitado, esparramado, sofá. Não é esse aconchego, não. É um outro tipo de aconchego. Aquele aconchego elegante até dentro de casa. Ah, gente. A fixação dele é muito, muito boa, extremamente... Ah, gente, é um perfume que, assim, você paga e recebe muito mais em troca. O custo-benefício é enorme aqui. Vale muito conhecer. Não é um perfume doce, tão exageradamente doce, Claudinha, não é. A vanila aqui, ela tá fresquinha, ela não tá brigando com o tabaco. Elas se cruzam, eles se envolvem, eles se resolvem, tem diálogo. É muito gostoso. Perfume harmonioso, gente. Tem cupom de desconto lá na Ateliê Cegai Baruti, que é Claudinha 20. Você já começa com 20% de desconto, porque é Claudinha 20, tudo mais, os conjuntinhos. Porém, sempre tenha promoção do mês, ou da quinzena, ou da data festiva. Entrem sempre no site e vejam. Você já começa com 20%, que é o cupom do canal. Aí, depois, se tiver outras coisas, você aproveite o cupom da vez ali, porque vale muito conhecer. Esse é o frasco de 30ml, dá pra ser a assinatura de um homem muito elegante, de uma menina que gosta de usar perfumes não tão óbvios, femininos não tão óbvios. Dá pra uma menina usar assim, mas tem que gostar de perfumes assim, nessa pegada. O tabaco aqui, gente, não é aquele tabaco, sabe, que dá cheiro de cigarro, não é. Ele traz a flor do tabaco. E a cannabis aqui é amarguinha. Então, por isso que tudo tá equilibrado. Tem o que é doce, tem o âmbar adocicado, cremoso, mas também tem as notas amargas. Então, tudo aqui é muito harmônico. Que delícia! Tem o frasco de 50ml também, tem o frasco maior. Dá uma olhadinha, gente. Eu aconselho, se você for usar como uma assinatura elegante, e ele tem muito pra isso, comprar um frasquinho um pouquinho maior. Se não, conheça, compre. Mas a desvia, a nossa médica desvia. Ela sempre manda muitas amostrinhas. Então, você vai ficar contemplado com muitos dias aí, pra conhecer fragrâncias exclusivas. Realmente alta perfumaria. Ficou alguma dúvida? Depois, vocês já conheciam, comentem aí. Se inscrevam publicamente, que teremos sorteio novamente aqui no canal. E dê seu like. Dê seu like, porque já merece. A nossa médica, mulher acima da frente do seu tempo, merece todos os likes do mundo. Esse perfume é muito gostoso. Sensual, elegante. Dá pra usar como assinatura num lugar mais, entre aspas, respeitoso. Como também dá pra soltar a franga na sensualidade com ele, gente. Perfeito. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.